Para essa mágica eu chegaria no espectador e pediria para que ele escolhesse uma carta Então digamos que ele tivesse escolhido essa carta aqui Que no caso foi selecionado o 5 de espadas Com o 5 virado para baixo, ainda na mão do espectador Eu soltaria as cartas na mesa, quantidade de cartas aleatórias E pediria para que ele falasse para quando ele quisesse Digamos que ele falou para mais ou menos aqui Onde ele falou para nós vamos colocar a carta selecionada Que no caso foi o 5 de espadas E o restante do baralho nós vamos simplesmente jogar por cima Para perder a carta em algum lugar aqui no meio do baralho Certo? Para essa mágica nós não vamos fazer de uma maneira como todos os mágicos geralmente fazem Que é estalando os dedos, chamando a carta para o topo do baralho Nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer de uma maneira um pouco diferente Nós vamos sem chamar a carta, só que nós vamos chamar soletrando Como por exemplo, digamos que a pessoa tivesse escolhido o 7 de ouros Certo? Nós soletraríamos o 7 de ouros Que no caso é S, E, 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 7, D e ouros Certo? E depois de soletrar a carta A próxima carta não poderia ser outra além da carta soletrada Que no caso aqui foi o 7 de ouros Certo? Mas nós vamos fazer isso com a carta selecionada Que no caso aqui foi o 5 de espadas Então vamos soletrar 5 de espadas aqui 5 de es-pa-das Certo? E como eu disse, depois de soletrar uma carta qualquer A próxima carta não poderia ser outra além da carta soletrada 5 de espadas Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir É uma mágica bem legal e muito fácil de ser feita E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo E antes de irmos para o tutorial da mágica de hoje Eu gostaria de anunciar o vencedor do sorteio do WH Deck O sorteio foi feito pelo Wesley, o dono do site Então eu não consegui filmar o momento em que ele estava executando o sorteio Mas ele fez o sorteio, me mandou um print e mostrou que o Enzo Nakahara Foi o vencedor do sorteio deste baralho aqui Então Enzo, parabéns por você ter sido sorteado E daqui a alguns dias o baralho chega na sua casa E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera, a mágica de hoje é bem simples de ser feita A única coisa que você precisa fazer é um preparo no baralho Antes de começar a mágica, certo? Então o preparo é bem simples Você vai escolher duas cartas Uma carta você vai utilizar como exemplo na sua explicação E a outra carta você vai utilizar para fazer o Force Que será a carta que o seu espectador irá escolher Mas você fala, ah, mas como assim uma carta de exemplo? Durante a performance, teve uma hora que eu falei Ah, digamos que a pessoa tivesse escolhido 7 de Ouros E aí a gente só letraria 7 de Ouros Essa foi a carta de exemplo Porque eu estava explicando como que a mágica iria funcionar, certo? Então vamos escolher uma carta de exemplo Não importa qual carta seja Digamos que ela tivesse escolhido essa carta aqui 8 de Ouros e a carta do Force Pode ser essa carta aqui Um valete de Ouros, certo? 8 de Ouros e valete de Ouros O valete de Ouros nós vamos utilizar para forçar E essa carta nós vamos utilizar como carta de exemplo Então a carta de exemplo você vai soletrar No caso aqui é 8 de Ouros Então vamos separar a quantidade de cartas equivalente A soletração do 8 de Ouros Então vamos lá aqui 8 de Ouros, certo? Pegou a quantidade de cartas equivalente A soletração e vai colocar o 8 de Ouros Embaixo delas, certo? Agora você vai fazer isso com o valete Então é V-A-L-E-T-E Valete D Ouros também Certo? E essa quantidade de cartas equivalente A soletração do valete de Ouros Você vai colocar por baixo do monte Certo? E o valete você vai colocar por cima Porque você vai forçá-lo O restante do baralho você vai colocar por cima Mas com a marcação aqui no bloco de baixo Para que você não perca a posição da carta Que você vai forçar, tá? E agora é só você fazer o force que você quiser Você fala Ah, eu vou passar as cartas aqui assim E você toca em uma Aí ela toca exatamente no valete de Ouros Ou então você pode fazer de uma maneira mais fácil Você folha assim E onde ela falar para Não importa onde ela vai falar para Você vai pegar aqui na marcação Você vai fazer isso daqui, certo? Visto de frente ela não vai perceber isso Porque você vai estar com o baralho assim Você vai folhar Digamos que ela falou para mais ou menos aqui Você vai fazer este movimento E vai entregar o valete Então ela vai ter pego uma carta Que ela acha que você não sabe qual é Você fez um force Mas na cabeça de um leigo Isso não foi um force Certo? No caso aqui foi um valete de Ouros Vou deixar a carta aqui separada de canto Agora você vai pegar o monte Que estava na mesa Vai devolver para a mesma posição Certo? Ainda com o break Por quê? Porque agora você vai falar Bom, eu vou soltar as cartas na mesa A quantidade de cartas aleatórias E você pode colocar a sua carta aí Virada para baixo Para que eu não veja Então eu simplesmente Fiz a marcação Fui soltando as cartas Falando que ela ia ter que fazer E quando eu terminei de explicar Eu peguei todas as cartas E joguei na mesa Certo? Para forçar a posição do valete Por quê? Porque agora terminou o break Você vai pedir para que ela coloque A carta aqui em cima Virada para baixo E o restante do baralho Você vai colocar por cima Na performance Eu fiz de conta que estava misturando Esse bloco Você não pode de fato misturar Você pode misturar apenas as Sei lá Oito primeiras cartas Fazendo isso aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E passa para cima novamente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E passa para cima novamente Certo? Isso dá uma ilusão Que você está realmente misturando Só que na verdade Você não está interferindo em nada Tá? Depois que você fez isso Você vai simplesmente soltar O restante do bloco em cima E agora É só você pedir para que ela soletre Você não vai pedir Agora para que ela soletre A carta dela Mas você vai explicar O que ela vai fazer Você fala Ah, essa mágica não vai funcionar De uma maneira clássica E se ela não os dedos Ela vai subir para o topo do baralho Mas sim soletrando uma carta Então digamos que a gente Tivesse escolhido Sei lá O oito de ouros Que foi a carta que a gente tinha separado Lembra que a gente tinha feito O preparo antes E agora você vai soletrar O oito de ouros Aqui ó Oito De Ouros E a próxima carta É exatamente O oito De ouros E agora você vai fazer isso Com a carta selecionada Que no caso foi o valete De ouros Na cabeça do seu espectador Você não sabe Você não sabe Qual é a carta Então o impacto Será bem mais forte No caso foi o valete De ouros Então vamos lá Va Le De Ouros Ou Doce Certo E a próxima carta É exatamente O valete de ouros A carta que teria sido selecionada Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar No botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima